Ora boa, sejam muito bem vindos a mais um episódio de MagicSight. Bem, estamos a jogar com o Noble, tal como eu disse, meti um Mining Cap, para ver se temos melhores horas, aliás, e é isso. Oh Deus do céu, eu não sabia que estava ali aquilo. Ok, vamos para aqui. Aqui parece-me seguro. Ok, vamos ficar aqui durante um bocado. Vamos fazer coisas aqui. Coisas que vocês não deviam fazer com a sua idade. Oh, se quer de vinhão, eu não vos vou julgar por causa disso. Ok, vamos construir coisas. Construir coisas, do que é que eu estou a falar sequer? Ok, 10. Isto, agora preciso fazer 3 lâminas. Genial. 1 e 2, e 1 e 2. Ah, sou tão estúpido. Uma lâmina para aqui. Eu sou muito estúpido, porque agora preciso ir ter aquela árvore. Ok, sem problemas. Genial. Precisava mesmo de duas coisas destas. Agora pegamos nisto. Fazemos isto. Uma sword hilt. Juntamos aqui, pomos aqui. E genial, já temos os nossos 3 equipamentos básicos, que é isso que nós precisamos. Mas eu não quero ir lá para baixo, porque tenho medo deles. Ok, tenho medo daqueles gajos. Oh, Deus do céu. Ok, vamos começar por enfrentar simplesmente este inseto que está aqui. Parece-me ser mais fácil do que enfrentar todos ao mesmo tempo. Ok, exato, tal como eu disse. Agora vamos aqui. Ih, oh, Deus do céu. Ok. Não foi a solução mais inteligente. É, mas funcionou. Oh, está a funcionar. É. Oh, Deus. Oh, Deus. Falhei. Ok. Estamos cá. Estamos cá. Sem problemas. Magic Sight. Sem problemas. Vamos matar o... Como é que ele se chama? Como é que se chama o animal? Sério, como é que se chama o animal? Estou-me esquecer do nome do animal. Boar... Javali. É isso. Oh, porco. Se vocês forem ainda, o mundo último é o pumba. Por que eu digo isto? Porque chamam o senhor porco ou a pumba. Por alguma razão. Que me ultrapassa muito, sinceramente. Porque ele é um javali. Ele não é um porco. Vamos lá. Vai lá. Mínimo de coisas certas. Ok? Mínimo de coisas certas. Ah, pois. Eu quero matar aquilo. Ah, ok. Vamos matar aquilo. Oi? Oi? Ah, pois é. Não vai ser comigo? Pois não. Oi? 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 O que? Oh, Deus do céu. Oi? Oh, Deus do céu, critical. Oh, Deus do céu. Oh, nem me viu. Ok. Vamos fazer poções. Nós precisamos de poções. Vamos fazer poções. Duas poções. Genial. Vamos tomar as duas poções para não morrermos. Quatro. E tomamos. E tomamos. Vamos cortar umas árvorezinhas. Cortar mais árvores. E eu gostava de minar. Gostava que houvesse coisas para minar. E tomamos coisas para minar em cima. Certo? Ok. E mais uma. Genial. Vamos matar este porco aqui. Coisas para minar. Minamos. Ok. Temos stone. Hum. Bem, tem de servir, não é? Não é como se pudéssemos escolher o que é que queremos. Ok. Vamos usar a espada. Para matar isto. Assim. Assim, filha da mãe. Anda cá. Isso. Anda cá, tu também. Grandesíssima filha da mãe. Ok. Vamos minar mais um bocado. Pedra. Lá em cima há uma coisa que eu não quero enfrentar, de certeza. Ok. Vamos atravessar isto. Sem grandes problemas. Chegamos aqui. Fizemos isto. Apanhamos mais um de experiência. E saltamos para aquele gajo. Não nos viste. Atacar. Ok. Ok. Vamos minar esta parte aqui. Já que não podemos minar a parte ali atrás. Protegida por aquele filho da mãe. Vamos chamar o homem que era. Filho da mãe. É. É. Ok. E agora vamos minar isto. E vamos ver se conseguimos tirar algum ouro da lipo. Muito pouco provável. Tendo em conta que temos ainda alguma coisa de madeira. Pickaxe de madeira. Como é que isto se chama? De madeira. Nonetheless. Ah. Ok. F*** it. Já percebi. Ok. Conseguimos passar do primeiro nível à primeira. Isto é genial. Isto é muito genial. Mas eu não tenho muito dinheiro. O que é mau. Ok. Eu não sei se quero fazer alguma coisa. Deixem-me ver o que é que eu tenho aqui. Ok. Stone. Stone não dá para fazer grande coisa. Mas está bem. Ah. Filho da mãe. Ok. E fazemos uma blade. Com uma blade. Fazemos isto assim. Vamos tornar isto tudo em placas. Porque nós não precisamos de outras coisas para lá. Pela que já não era isto que eu queria fazer. Mas. Não faz mal. Ok. Uma espada. Ah. Peraí. Oh. Nós já começamos com um axe de stone. Porque são os nobres. Ok. Faz sentido. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Um. Dois. E temos um arco. Ok. Vamos por o arco aqui. Vamos por isto aqui. Vamos por isto aqui. Um. Dois. E sobra um. E metemos a poção ali em cima. Ok. Agora precisamos de fazer flechas. Então. Não conseguimos fazer flechas com isto. Não era assim que eu fazia flechas. Com isto as flechas. Ora porra. Pensava que era assim. Ok. Se calhar só com um. Não. Parece que não muda nada. Ah. Zord Hilt. Vamos tentar fazer isto. Tipo. Assim. Assim. Oh não. Tipo. Assim. Eu não faço a mínima como é que são flechas. Eu devia ter pensado nisso antes. Ok. Sem problema. R. É o que eu quero fazer. Ok. Temos. Temos coisas para vender. Vamos vender coisas. Ok. Temos isto para vender. Agora temos isto para vender. Não é. Já que eu não sei fazer. Flechas que eu vou ter de aprender a fazer. De alguma maneira ou de outra. Temos três coisas destas que eu não preciso para já. Ok. Temos. Refined Cloth. Ok. Genial. Vamos por isto aqui em cima. Vamos por isto aqui. Podemos já fazer uma coisa destas e vender. Deve-nos dar mais dinheiro do que se vendermos as coisas paradas. Vamos ver se queremos alguma coisa aqui debaixo que possamos comprar. O que é isto? Isto é uma treta. Isto é uma treta. O que é isto? Isto é uma treta. Ok. Eu acho que não há nada que eu queira comprar que tenha as possibilidades para tal. Mas quero tomar poções. Por isso vamos tomar duas poções e vamos seguir para o segundo nível. Ok. Ok. Estão a ver? Eu começo a aprender. Por que é que eu não consigo virar para o CD certo? Não. A sério. Por que é que eu não consigo virar para o CD certo? Eu vou ter de jogar o jogo todo. Ah. Ok. Já está. Já está. O que é esta? Eu não sei o que isto faz. Ok. Parece-me justo. Ah, vai lá filho da mãe. Já levei dois danos assim. Como é que é possível eu ter levado dois danos assim? Ok. Está ali um cofre. O cofre interessa-me. Ok. Ok. Já que vou comer alguma coisa. Na vida real também já vou comer alguma coisa. Estou a começar a ficar com fome. O que é que eu apanhei? Uma chave. Uma mystery key. Ok. Isso é interessante. Eu gostava de tirar alguma coisa para comer. Ok. 2, 3, 4, 5, poias por todo o lado. É o que eu vos tenho a dizer, jovens. Poias por todo o lado. Poias invadem a cidade. É o que acontece. Ok. Shrooms. Vamos tentar apanhar aqui alguma coisa interessante. Apanhar alguma coisa interessante. Vamos tentar apanhar ali alguma coisa interessante. Sem dúvida nenhuma. Espada para este gajo. Filho da mãe. Estes gajos estão-me a triturar. Literalmente. Não, não literalmente. Uma pedra. Sabe uma coisa? Dói-me o coração ver que há coisas. Uh, espera aí. Há muitas peções aqui que eu podia estar a tomar. Ok. Vamos pôr isto aqui em baixo. Monster Hide. Monster Hide. De duas de... Dois Refined Letters. Ok. Genial. Vou tomar poções. E vou fazer isto. Vou fazer isto. E vou fazer... Uma coisa destas. Exato. E agora temos isto de pedra também. Com alguma sorte já conseguimos fazer alguma coisa decente com... Tipo... Aquele louro. Ah, esqueci-me de tomar as poções. A sério. Ok. Vamos ver o que é que recebemos. Uh, do Elf. E de 50 pontos. Ok. Vamos até o menu. Sabem mais? Vou desigir um episódio. 9 minutos com um episódio. E parece-me bem. É um... É um... Um jogo. Ou foram dois. Já não me lembro muito bem. Mas correu bem. Correu bem. Isso é o que interessa. Por isso espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever. Partilhar e comentar. Essas tretas todas. E no próximo episódio devemos experimentar a nova personagem. Por que não? Mas espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever. Partilhar e comentar. Essas tretas todas. E até à próxima.